Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Elcimara e hoje vamos abordar 4 sinais vitais muito cobrados em provas de enfermagem. Se você gosta desse conteúdo aproveita para se inscrever e não esquece de deixar seu like e seu comentário. Interpretar corretamente os resultados dos principais sinais vitais é essencial para avaliar a saúde de uma pessoa. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a entender o que cada um dos sinais vitais significa. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Uma frequência cardíaca normal para um adulto em repouso varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Valores acima ou abaixo podem indicar um problema cardíaco ou uma condição específica. Pressão arterial. A pressão arterial é a força com a qual o sangue é bombeado através das artérias. Ela é medida com dois números. O primeiro, pressão sistólica, representa a pressão nas artérias quando o coração se contrai. E o segundo, pressão diastólica, representa a pressão nas artérias quando o coração está em repouso. Uma pressão arterial normal é geralmente em torno de 120 por 80 mmg. Valores mais altos podem indicar hipertensão. A frequência respiratória é o número de vezes que uma pessoa inspira e expira por minuto. Uma frequência respiratória normal para um adulto em repouso varia de 12 a 20 respirações por minuto. Valores acima ou abaixo podem indicar problemas respiratórios ou outras condições. Alterações na respiração podem indicar problemas pulmonares ou cardíacos, além de estresse ou ansiedade. Temperatura. A temperatura corporal é um sinal vital que reflete o equilíbrio térmico do organismo. A temperatura corporal normal varia de 36,5 a 37,5 graus Celsius. Valores acima ou abaixo podem indicar uma infecção, inflamação ou outros problemas de saúde. Vamos agora responder uma questão sobre esse conteúdo. Ao avaliar os sinais vitais de um paciente adulto em repouso, o técnico de enfermagem observou frequência respiratória de 18 respirações por minuto, pressão arterial de 130 por 85 mmg, temperatura axilar de 37,4 graus Celsius e frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto. Com base nesses dados, analise as seguintes afirmativas. 1. A frequência respiratória está dentro da faixa considerada normal. 2. A pressão arterial apresenta valores de pré-hipertensão. 3. A temperatura axilar indica um estado febril moderado. 4. A frequência cardíaca está acima do limite normal para um adulto saudável em repouso. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. B. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Alternativa C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. D. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. I. Todas as afirmativas são verdadeiras. A resposta correta para essa questão é Alternativa Autor. Somente 1 e 2 são verdadeiras. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se gostaram, deixem seu comentário e compartilhem com os amigos. Espero vocês na próxima aula.